Feliz dia das crianças, é hoje, nós estamos falando um pouco sobre as crianças no ambiente da igreja A gente fala no primeiro bloco aqui, meu pai, meu avô, não sei se é história de pescador deles não Mas ó, eu era dirigente de igreja com 16 anos, comecei com 13, pregava E eu com 16 anos, tava vendo videogame, soltando pipa na rua Às vezes eu ficava até me sentindo culpado, né? Isso até os 26 também, a gente continua fazendo a mesma coisa Mas antes parecia que as coisas eram muito mais rápidas E hoje, será que a criança não tem tanto espaço? Pra falar também um pouco sobre a criança no ambiente de igreja, como pregadora, como servo de Deus Vamos falar com ele que é pastor, auxiliar da igreja, Assembleia de Deus, casa e família em volta redonda Começou a pregar muito cedo também, Maxwell H. Maxwell, bem-vindo internados, queridão Muito bom estar aqui de novo, pra mim é um privilégio vir pra aprender também E falar sobre o ministério precoce, né? Eu comecei muito cedo mesmo Com quantos anos você começou a pregar? 16, fui pastor com 21, foi muito precoce, graças a Deus Mas tinha muita gente com essa idade, você vê hoje muita gente, é difícil achar gente nova, compromissada, que quer pregar, quer se tornar pastor Hoje é mais beco, né? Queria falar um pouco também assim, e cara, você é um pregador também, itinerante, prega fora Mas hoje, poxa, eles até tocou um pouco nisso Hoje, tem um lance desse de a garotada quer ser pregador, itinerante, quer viajar E ela até brincou com as afetas aqui no lugar Mas se criou um pouco nisso Que pra mim, é válido Eu acho que, poxa, pelo menos isso, melhor do que querer ser qualquer outra coisa Então, acho que isso, a igreja tem aberto espaço pra jovens, pra pregar É cada vez mais cedo, ou tá ficando cada vez mais Estamos envelhecendo, o evangélico tá envelhecendo A minha preocupação maior, pra quem começa, por exemplo, muito novo É a questão que a gente parou de fazer Discípulo A igreja tem deficiência nessa questão A gente até integra bem A gente tá botando cada dia mais gente na igreja A gente ajunta a gente com qualidade Ou não, ajunta, consegue ajuntar Mas essa questão de discipular, por exemplo Embora o meu ministério foi precoce Eu fui ser itinerante integral Fui ser pastor integral e depois itinerante integral Agora, três anos atrás, no máximo disso Eu me lembro de, com 16 pra 17 anos, pregar E na minha ideia de adolescente ter arrebentado Jesus pregou, salvou oito pessoas Dez de uma vez só E tinha um esbítero da igreja Que quando eu terminava, ele batia na minha coxa E dizia, toma aqui Aí eu pegava um papelzinho Quando eu ia ver o papelzinho, tava Meus erros de português Minhas heresias Minhas heresias? E a nota E a nota Um e meio E eu falava, tá me perseguindo Aí ele dizia assim Eu sou tão de Deus, mas tão de Deus Que Deus vai me usar pra te perseguir mesmo Então eu fico, às vezes eu fico pensando E outra coisa No dia que eu mais arrebentava Era o dia que eu sabia que eu ia ficar barrado Só seis meses depois que eu voltava a pregar Preguei, foi bom Agora volta a limpar o banco da igreja Agora volta a ficar na portaria O que eu acho de verdade Eu não tenho nada contra Quem vai começar agora Esse, falando de oferta Ontem, eu conversava com um menino novo Ele tem uns 20 anos E tá pregando, arrebentando Aí ele falou Pô, pastor, eu preguei numa festa Botaram um montão de cantor A igreja deu oferta alta Pra um monte de cantor E quando eu fui ver Minha oferta, pastor Me deram cem reais Eu falei Que se deu bem, hein? Cem reais? Se deram cem reais Eu brincando com ele Falei Até o que? Diácono? Eu sabia que ele nem diácono era Ele disse Não, eu sou obreiro Falei Pô, cem reais pro obreiro? Ih, arrebentou Eu falei Pô, eu levei seis anos pregando Pra ganhar cinquenta contas Eu vou te dar a casa de livre Eu falei Tô rico Então E falando o que o pastor Tá falando O problema é esse O que tá deformado aí É essa questão da base Porque muitos desses pregadores Jovens, adolescentes, mirim Não tem ido mais pra escola dominical Porque eles começam a pregar No congresso E começam a ver um avivamento Nunca foram Não, foram Foram, mas depois abandonaram Eles começam na escola dominical Começam a ser discipulados Mas quando eles começam a pregar E fazer agenda Eles se acham supra-sumo Aí cai naquilo que Paulo falou Que não seja neófito Porque a soberba não entra E depois cai no laço do diabo E muitas as vezes Quando o pastor Começa a querer trazer de novo Ao discipulado E fazer o que permitam fazer com ele Troca de igreja E aí não Vou pra outra igreja então E começa a virar Não só um pregador itinerante Mas um crente itinerante E começa a trocar de denominação Infelizmente tem acontecido isso também A igreja De alguma maneira Vocês veem a igreja sufocando Talvez tem um jovem Começou criança Já deu algum tipo de dom E o pastor investiu Mas não sei As vezes por pensamentos Muito jovem Sufoca um pouco o rapaz Porque as vezes é necessário Eu gostaria de Retroceder um pouco Acompanhando a sua pergunta Porque hoje é o dia da criança E nós já estamos falando De adolescentes E praticamente adultos Olha que eu vou mostrar aqui Uma faixa de uma menina Com 6, 7 anos Não, por isso mesmo Um culto de milagre Eu quero falar da criança em si Porque no mundo de hoje Um jovem de 16 anos Hoje ele sabe mais Do que um adulto No meu tempo Saberia Isso aí é Eu me lembro quando eu tirei O meu primeiro diploma De datilogravia Que felicidade Pastor, desculpa Será que sabe mesmo? Tem muitos jovens de 16 anos Que não sabem nem escrever Não, mas a questão é Eu não vou generalizar não Mas é acesso à informação Por exemplo, tem uma pesquisa Não, mas tem uma pesquisa Existe uma pesquisa Só para vocês terem ideia Que uma criança hoje de 6 anos Ela já recebeu de informação Ou tem acesso à informação A mesma quantidade Do que Napoleão Bonaparte Quando era imperador do mundo Quando o cara que mandava em tudo Quando ele estava no top Uma criança com 6 anos Já tem o nível E o volume de informação Que ele tinha Claro que às vezes São informações desnecessárias Não, desnecessárias Não sabe fazer uso Mas já tem isso Então é uma questão de maldade É uma questão de maluco É uma questão de doido Essa é a origem Do meu ponto de vista Do comentário A criança e o adolescente Ele tem um mundo de informações Praticamente menos a informação bíblica Menos a informação da palavra Porque na realidade A palavra não está se contextualizando a ela? Ela não está conseguindo atingir a criança Nem vou falar do jovem Não está conseguindo atingir a criança de hoje Ela vai para a classe Ela não se interessa Porque os nossos professores Eu quero lembrar o que o pastor disse Do despreparo da igreja De receber certas pessoas Poucas são as igrejas Que estão devidamente preparadas Para lidar com crianças Elas A fonte de informações Ou são muito fracas Ou é a moda antiga No meu tempo Eu se eu for dar aula para a criança Numa escola bíblica Eu vou me perder A didática é outra A dinâmica é outra Exatamente Quando eu digo de informações Eu digo nesse sentido Elas tem um mundo de informações Infelizmente a maioria deturpadas de um lado Mas a informação bíblica é pouco Porque nós não estamos conseguindo Nós que eu digo pastores Ou pessoas Eu tenho 61 anos Eu estou na terceira geração Nós não estamos conseguindo acompanhar O mundo da criança hoje E dar a ela A necessidade Ou aquilo que é necessário A igreja não está preparada Agora Existe sim A influência da manifestação de Deus Existem crianças autênticas Não são Que pregam Que cantam Que evangelizam Que falam Então hoje nós temos a criança Que ela tem uma unção Que você sente Quando ela fala Extraordinária Mas nós temos a criança Que imita A criança Que imita O pastor Se torna um ídolo O cantor Se torna um ídolo Aquela apresentação Se torna maravilhosa Para uma criança Não é normal Eu quero ser um homem de ferro O que eu quero colocar aqui É que Quando é para a igreja Parece que a gente está forçando A ser homenzinho Mas isso é normal de uma criança Você quer ser um homem aranha Um homem de ferro Se ela tem como passar referência Que é ir de perna e paletó A gente acha que está sendo Forçação de barra Por exemplo Por isso que eu falei Na questão de sufocar Quando a gente entende Que tem uma criança Que mostra esse tipo de comportamento De que ela é de terno e gravata E está forçando a barra E quando a gente vê ela Vestida de homem de ferro De homem de aranha E agindo que nem uma aranha A gente acha que bonitinho A gente sufoca A criança escolha Porque a gente acha Que é forçação de barra Vocês não concordam com isso A escolha dela, André Ela quer botar roupa Ela quer botar roupa De homem de ferro E homem aranha E às vezes Nós É que queremos Colocar ela de terno Eu acho que inverteu Então eu não posso Eu não posso Eu posso Como ele Eu concordo Com o senhor Acompanhar o crescimento Daquele ali O discipular Porque senão a árvore Ela fica deformada Como foi colocada a expressão O problema é o crescimento Dessa árvore Ela pode tanto deformar Como ela pode crescer Com força Eu entendo Mas pode ser um grande pregador Porque pra dizer Quando aparece uma criança Com esse talento Não, não bota Porque a igreja vai achar Mal Porque vai achar Que a gente está forçando a barra Calma aí Se ela prega Se ela ora Bota a criança para orar Para pegar Deixa eu desenvolver O que A verdade Se a gente for Fazer cálculos Uma criança Normal A igreja Tem uma desvantagem Começa em tempo Perfeito Se a criança Vai dois cultos Por semana Três cultos Por semana E vai ficar Duas horas lá A gente tem ali Quarenta minutos Quando eu estou falando De igreja Que ainda deixa Pregar quarenta minutos Fala que é a melhor parte Quarenta minutos De uma palavra Que não é específica Para ela Isso Estou falando Pela maioria A igreja tem Uma área Para a criança Geralmente é só Para tirar o barulho Do culto É não, exatamente Tem brinquedo E joga lá E bota ela Para ver videogame Bota ela Para ver televisão E coisa do tipo Fora que hoje A gente vive Uma sociedade Que são babás eletrônicas O pai não quer Calar o filho Bota o filho Para ver algum Fica vendo desenho O dia inteiro A criança fica ali Naquela lavagem cerebral De decoreba Ainda acha que o filho Está inteligente Que decorou De um até dez Porque ficou Assistindo o mesmo desenho O dia inteiro em inglês Aí fala Ah, meu filho está inteligente Está esperto Está falando tudo em inglês Quando na verdade está ali Quando chega na igreja A realidade É que a gente Quem é que A gente está Tendo pastores aqui Que na igreja Existe um ministério infantil mesmo Então é um ministério De olhar para o ministério E falar Isso é um ministério infantil Alguém que A gente chega dentro da igreja O cara quer cantar O camarada quer pregar Agora quem que a gente vê Que o camarada fala assim Não, meu chamado é pregar para a criança E quando a gente descobre isso A gente incentiva isso A gente não tem incentivo disso A gente pode ver que A gente está no Brasil Que é um país que tem TV O dia inteiro Horas e mais horas De programas evangélicos Tem a mão de Deus A mão de Deus está aqui A mão de Deus está lá Tem tudo que você imaginar De cura De tudo que você imaginar E não tem um Um programa de dez minutos De alguém para a criança Não tem Não tem Porque não tem nenhuma liderança Preocupada Vou pegar isso aqui E vou entrar para a criança Quando na verdade Isso aqui é uma estratégia de Jesus Quando Jesus falasse Deixa vim as crianças Jesus era inteligentíssimo Deixa vim a criança Porque se o filho está vindo A mãe vai vir Deixa vim a criança Porque se o filho está vindo O pai vai vir Então eu vou ganhar os pais Para ver os filhos Deixa os filhos virem Que vai ser a porta Para a gente entrar A brecha que eu acho Que a gente às vezes Peca nisso Por exemplo A vantagem Você pega uma criança De quatro, cinco anos É como uma folha em branco Uma folha em branco Você pode marcar Para o bem ou para o mal Você pode trazer ela Para acabar de formar ela No jeito que a gente quer É uma oportunidade Que a gente tem A maior tragédia É depois que você vai andar Na rua Vai ver o cracudo do bairro Depois com 25, 30 anos Mas ele Quando era criança Ele ia no culto da igreja Ou seja A igreja teve a chance dela Só que a verdade é essa aqui Se for olhar No sistema que a gente está vivendo De igreja hoje Que é a igreja SA Criança aparentemente Não dá lucro Eita Deus Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Uma certa criança Saiu da escola dominical E a mãe dela chegou Minha filha O que você aprendeu hoje Na salinha Para você entender Como é que está a criança Do dia de hoje Ela falou Mãe hoje foi fenomenal A professora ensinou Para a gente Um pouco a história do êxodo Moisés tirando o povo do Egito Levando para a terra prometida Poxa que bonito né E como é que era essa história Como é que ela te contou Não foi sensacional Ele pegou e saiu Ameaçou lá o faraó Chegou Quando chegou na frente do mar Ele pegou Tirou o arquitóico Falou marinha de raio Marinha de raio Aí vieram avião escassa Vinha marinha Submarinos E o povo entrando Para atravessar o mar E o pessoal bombardeando O faraó E a sua milícia E a mãe já desesperada Meu Deus do céu E o menino contando a história E fez isso aqui E veio o raio laser Não sei o que Da marinha de raio E o pessoal atravessou O mar vermelho Aí a mãe já estava achando Meu Deus Eu vou ligar agora Para o pastor Quem foi que te ensinou isso Não mãe Na verdade ela não me ensinou assim Mas se eu te dissesse Como a professora contou Tu não ia acreditar Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenado se volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim